Equipe Beats Com a vala da pista fechada, estamos perdidos. Eu não tenho mais terra para minerar, estamos f***. A temporada de Tony Beats está paralisada. Sem concessão para usar a água em suas minas no Rio Índia, ele precisa de uma solução urgente. A minha ideia é dar um jeito nessa m***a e começar a faturar. O filho caçula Mike bolou um plano. Eu vou conversar com o Mike para ver qual é a ideia dele, porque a gente não está minerando e eu preciso de ouro nos cofres. 48 quilômetros ao norte do Rio Índia, a família Beats possui um terreno de 525 hectares no alto de Paradise Hill. Foi aqui que Tony começou no Klondike 30 anos atrás. Mike conhece bem a mina. Eu gosto de Paradise Hill. Só quando eu vim para cá, eu operei a minha própria planta. Eu cuidava do andamento da planta, alimentava com terra, tudo isso aí. E eu só aprendi a minerar ouro de verdade quando eu vim para Paradise Hill. Então, foi aqui que eu aprendi tudo o que eu sei. Tem esse paredão todo aqui que está esperando para ser minerado. Eu tenho certeza que dá para extrair bastante ouro desse morro. É a nossa única saída. Mas para minerar esse ouro, Mike precisa convencer Tony que o investimento vale a pena. Oi, mãe. Oi, pai. E aí, qual é o seu plano? Tem um monte de terra com ouro aqui esperando para ser minerado. Ah. Descongelado. E eu preciso de pouca coisa para começar a processar. Então você está dizendo que quer voltar a minerar em Paradise Hill? Claro. É uma maneira de começar a produzir ouro sem muita demora. Boa sorte. Vai ser difícil. Quando a gente saiu, não tinha nada fácil de minerar. Há milhões de anos, a pressão na crosta terrestre elevou a camada de leito de rocha. Fazendo um lado se sobrepor ao outro. O terreno se tornou imprevisível com altas concentrações de ouro e trechos sem valor algum. Eu gosto da ideia. Sempre gostei daqui. Eu adoraria ver essa operação funcionando. Mas falar é fácil. Você sabe como é. Até montar tudo o que precisa vai gastar muito tempo e dinheiro. Antes de comemorar, vamos analisar melhor. A questão é... O que precisa para fazer a operação andar? Vamos ligar essa porra. O plano de Mike em Paradise Hill depende de colocar um tromel de 30 anos de idade para funcionar. O que acha, Mike? Vamos ligar para ver. O tambor do tromel gira, elimina as pedras maiores e envia o material fino para as calhas concentradoras que seguram o ouro. Alguém engraxou essa porra? Com a vala da pista fechada, o irmão e mecânico Kevin dá uma mão. Checa se os rolamentos têm óleo graxa. Tá. Nós vamos ressuscitar uma máquina velha do túmulo. Vai funcionar pela primeira vez em muito tempo. Eu vou ligar o tromel e ver se explode alguma coisa. Esse tromel não gira há mais de dois anos. Parece que a gente está em um filme com alguma máquina pré-histórica, como em Star Wars, tentando fazer a máquina ganhar vida de novo. E quando ela liga, vem aquela sensação de... Uau, é um pedaço da história que voltou das cinzas. Para alimentar o tromel de 30 anos, Tony precisa ressuscitar um gerador velho. Tem que insistir mais, Kevin. Com o filtro sujo, não tinha jeito. Tá pronto agora? Tô. Kevin limpa o filtro e Tony tenta ligar o motor. Vai, liga de novo. Tá mandando óleo? Manda mais. Eu mandei o tempo todo. Que bom. Prontos pra ligar o tromel? Claro, demorou. Eu não sei o que a gente tá fazendo aqui parado. Vamos lá? É, vamos ligar essa porra. A festa é sua. O primeiro desafio é fazer tudo girar. Primeiro a esteira. A esteira de alimentação tá girando direitinho e nós vamos esperar pra ver se não dá problema. O que vem agora, Mike? Vamos na sequência. Na sequência normal. Calha, concentradora, tromel. O grande desafio é movimentar o tambor de 40 toneladas, que não funciona há mais de dois anos. É, tá girando. Nunca deixe a gente na mão. Pode crer. Agora eu tô confiante. Mantenha o tromel girando. Mantenha o tromel girando, por favor. Lá vai. Olha aí, tem um pouco de terra. É, eu sei. Eu já ia falar pro Kevin ligar a água e pegar um pouco de ouro. É. Esse sistema sempre foi infalível. Operamos essa máquina por uns 30 anos. A planta funciona. Mas os outros equipamentos pesados de Paradise Hill não tem salvação. Pra minerar ouro aqui, tem que prospectar o material dos poucos. Precisa de outra escavadeira. Tem que trazer o equipamento, porque é a nossa única esperança.